E você sabia que a nossa região é muito grande? E muitas pessoas ainda vivem nas zonas rurais, onde se formam pequenas vilas? São comunidades que guardam histórias incríveis. Nós visitamos Ribeiro do Vale e Iporangá, em Guararapes. Nos dois locais, encontramos pessoas que cuidam das igrejas como se fossem uma extensão da casa delas. E olha que é realizada apenas uma missa por mês nesses bairros. O Flávio Zani é quem vai nos contar essa história pra gente. Vamos lá, Flavinho! Estamos na pequena comunidade de Ribeiro do Vale, na zona rural de Guararapes. Aqui fica a igreja de Bom Jesus da Lapa, construída em 1946, onde uma missa é realizada todo primeiro domingo do mês. Aqui no bairro Ribeiro do Vale, em Guararapes, moram 15 famílias. Todas elas frequentam as missas aqui na Igreja Bom Jesus da Lapa. Além delas, famílias que moram em fazendas próximas também frequentam as missas aqui. A igreja tem dois anjos da guarda, as irmãs Zelma e Delma. Elas moram no bairro e ficam com as chaves da igreja. Todos os dias, voluntariamente, a missão delas é zelar pela manutenção de todos os detalhes. Juntas, elas fazem uma verdadeira faxina para deixar tudo limpinho e em ordem para as celebrações. A gente limpa a igreja, lava as toalhas, cuida dos paramentos da missa, vê as velas. Não deixa faltar as coisas que precisam e a gente também mantém limpa a cozinha. No dia da missa, vocês que abrem. Sim, no dia da missa a gente já vem bem antes, seis e meia, a missa é às sete. Às seis e meia a gente já está aqui. E o padre vem de onde? De Guararapes. A responsabilidade de cuidar da igreja já passou por muitas pessoas. Há três anos, a moradora que tinha essa função se mudou de Ribeiro do Vale e passou a vez para as irmãs. Elas aceitaram o desafio e acreditam que limpar a igreja é uma forma de agradecimento a Deus. Quem fazia a limpeza da igreja, a manutenção, era a Maria. Mas ela teve que se mudar daqui por conta que o esposo dela ficou doente. Então, aí a gente assumiu essa responsabilidade. Antigamente tinha outras pessoas que cuidavam, mas como o pessoal, o bairro rural vai diminuindo, as pessoas têm que ir embora, aí a gente assumiu essa responsabilidade para manter a nossa igreja funcionando. As irmãs têm uma relação muito próxima com esta igreja e não é de hoje. Elas fizeram a primeira comunhão aqui e o casamento da Zelma também foi celebrado na Bom Jesus da Lapa de Ribeiro do Vale. Essa igreja aqui faz parte da sua vida? Ah, com certeza. Desde a minha adolescência que eu estou aqui. Eu fiz minha primeira comunhão aqui e até me casei aqui também. Olha, então tem muitas recordações, não é? Tem muitas recordações, muito boas. E hoje cuidar desse espaço tão importante para você, como é que você se sente? Ah, é muito gratificante. É uma recompensa de Deus para mim para estar aqui cuidando das coisas dele. E se esta missão é tão prazerosa para estas irmãs, nós fomos conhecer uma comunidade que precisou se unir para salvar uma igreja das ruínas. Agora estamos no bairro de Iporangá, também na zona rural de Guararapes. Aqui foi construída em 1920 a igreja de Santo Antônio. Na época, era a matriz da cidade. Mas Guararapes se desenvolveu a seis quilômetros daqui e a igreja ficou no meio das fazendas. No início dos anos 80, as missas deixaram de ser realizadas, porque a igreja começou a cair. Em 2011, a situação de abandono ficou crítica. Todo esse espaço aqui está bonito hoje, mas como é que estava antes da reforma? Antes, essa parede aqui estava caindo. Já não tinha quase os tijolos, já estava caindo. O teto também já estava bem baixo. Essa parede aqui toda não tinha, já tinha caído tudo. Era tudo um buraco. Era tudo um buraco aqui, não tinha nada. Inclusive, a parte de trás já tinha caído tudo, nós construímos tudo novo. Então, quer dizer, tudo que está atrás dessa porta aqui já tinha caído? Já tinha caído tudo. Já tinha caído tudo. E o que tem aqui hoje? Aqui hoje tem uma salinha, que a gente guarda as coisas, tipo sacristia, né? Uma sacristia. Uma sacristia, que a gente guarda as coisas da igreja. A igreja de Santo Antônio, no bairro de Iporangá, na zona rural de Guararapes, ficou muito tempo em ruínas. Construída em 1920, a igreja foi a primeira matriz da cidade. Na época, imaginavam que Guararapes fosse se desenvolver em torno da igreja, o que não aconteceu. O município está a seis quilômetros daqui e a igreja ficou no meio das fazendas. Em 1980, as missas deixaram de ser celebradas, porque parte da construção começou a cair. Foram mais de 30 anos de abandono e a igreja de Santo Antônio do Iporangá ficou em ruínas. Em 2011, os moradores das Redondezas resolveram se unir em um mutirão. Nós nos unimos, juntamos todo o pessoal daqui, que mora aqui em volta, e mais um pessoal lá da cidade, através do padre Paulinho na época, e fizemos um mutirão. E saímos pedindo, fazendo campanhas, inclusive na SBT fez uma campanha para nós, que nós estávamos querendo restaurar a igreja, precisávamos de ajuda, e conseguimos, na graça de Deus, a igreja está em pé. Com todo este empenho, em três anos, a reconstrução e revitalização da igreja foram concluídas, e as missas voltaram a acontecer. O forro foi tudo trocado, porque já tinha caído tudo. As paredes também, essa daqui também estava caindo, a do fundo já tinha caído tudo. Portas também já não tinha, essas portas aqui são novas, nós só restauramos a da frente, eu mantei a mesma porta. A gente se sentia muito triste de ver a igreja indo ao chão, Deus sofrendo a cada dia, e agora a gente fica super contente, feliz, porque como eu falei para você, é uma igreja aconchegante, a gente é gratificante vir aqui todo sábado e rezar. Mesmo tendo atividades apenas uma vez por mês, Lucinéia e o Orlando cuidam da limpeza semanalmente, para manter tudo em ordem por aqui. Nós lavamos, pega todos os bancos, limpa, lava tudo. Tira pó? Tira pó, lava tudo. A igreja é no meio assim do campo, deve ter bastante pó? Bastante, toda vez que vem limpar está bem suja. A igreja de Santo Antônio, aqui no bairro de Porangá, na zona rural de Guararapes, guarda algumas curiosidades bem interessantes que vão além da história da sua restauração. A igreja está a menos de 100 metros dos trilhos do trem e quando os vagões passam por aqui, a missa precisa ser interrompida ali. E não é que é perto mesmo? Vendo de dentro da igreja, é possível notar a proximidade com que a locomotiva e os vagões passam. Quase todo sábado que tem missa o trem passa. Às vezes é preciso até parar, o padre parar a humilhia, para poder esperar o trem passar, porque às vezes começa a buzinar muito e ninguém aqui consegue ouvir. No altar da igreja foram mantidas algumas tradições. Esse altar aqui é da época que o padre rezava de costas para os fiéis, é isso? Isso mesmo. E quais são as curiosidades que tem aqui? Esse altar aqui, em cima do altar, bem no centro, tem uma pedra, que é a pedra d'Ara. Toda igreja tem essa pedra. Essa pedra d'Ara é feita de granito ou mármore e dentro dessa pedra tem as relíquias dos santos martes da época, que o catolicismo pregava isso. Então, segundo o padre Paulinho, é uma pedra santa. Quer dizer, essa pedra está aqui? Está aqui. Está aqui debaixo? Está aqui debaixo. Ah, é aqui, essa pedra. E essa pedra é colocada no centro do altar. Não é toda igreja que tem. Não é toda igreja que tem. A reforma manteve à vista parte dos tijolos originais, ainda feitos no período da escravidão no Brasil. O atual cenário da bucólica igreja revitalizada já foi cenário para o clipe da música Andei, interpretada pela cantora arassatudense Talita Rustichelli. Certamente poucas igrejas do mundo têm tantas histórias e curiosidades quanto essa. Santo Antônio do Iporangá quase desapareceu, mas foi reerguida, revitalizada e virou o orgulho desta comunidade. Eles falam que a igreja entra aqui dentro e sente uma emoção maior na hora que chega aqui dentro da igreja. É pequenininha, mas parece que se sente mais perto de Deus. É assim que eles falam. Quem vem pela primeira vez sente uma emoção muito grande entrar aqui. Quem vem pela primeira vez sente uma emoção muito grande entrar aqui dentro da igreja. Obrigado.